Piseiro A gente forró vai dominar o mundo A gente faz a festa que há em qualquer lugar Se perguntar o que a gente gosta Nós é do interior, com muito orgulho A gente forró vai dominar o mundo A gente faz a festa que há em qualquer lugar Se perguntar o que a gente gosta Nós gosta é do Piseiro Piseiro É paredão ligado e nós dançando segue o tempo Piseiro Piseiro É paredão ligado e nós dançando segue o tempo Piseiro É paredão ligado e nós dançando segue o tempo Piseiro É paredão ligado e a novinha tá sendo Piseiro É paredão ligado e a novinha tá sendo Piseiro O mundo, a gente faz a festa aqui ali em qualquer lugar Se perguntar o que que a gente gosta Olha, nós é de interior, com muito orgulho A gente forró, vai condenar o mundo A gente faz a festa aqui ali em qualquer lugar Se perguntar o que que a gente gosta Nós gostar é do piseiro, piseiro É paredão ligado e nós dançando, segue, bebo Piseiro, piseiro É paredão ligado e as novinhas descendo Olha, nós é do piseiro, pijama É paredão ligado e nós dançando, segue, bebo Piseiro, piseiro É paredão ligado e as novinhas descendo Pega esse piseiro aí que eu te denunciado Detalhes dessa e lua enchilizado E o mundo, parceiro, vai do piseiro, vai Eita, palançado é bom Obrigado meu amigo Tali Lessa Que Deus te abençoe, meu irmão, muito sucesso Obrigado Luan, tamo junto, irmão Eita, palançado é bom